Papai Noel, meninas! Olha lá! Oba! Feliz Natal! Obrigada, tchau Papai Noel! Tchau, tchau! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Maria Lidy! Olha quanta balinha! Só assim, né, em lugar de interior pra acontecer essas coisas, né? E eu tô com o pimentão! É, e eu tô disfarçada! Será que o Papai Noel vai trazer o que você pediu na carta? Será? Será? Pode comer? Pode, pode comer uma balinha do Papai Noel! O que que você pediu? O que que você pediu? E o que que você pediu, Laura? O que que você pediu, Arthur? Olha os vikings! Ti, vem cá, Ti! O que que você pediu? Detetive do Velho Oeste! Detetive do Velho Oeste? Então, só de noite a gente vai descobrir na hora que o Papai Noel passar, se eles ganharem! Eu vou mostrar todas as organizações aí pra ceia! E é isso aí, ó! Chegou! Chegou o Papai Noel da comida! Uhuuu! É, tá bom! Tinha acabado a luz, ia ser o Natal sem luz! Não, senhora! Agora voltou a luz! Ia ser a luz de belas! É porque o condomínio aqui é muito grande! Daí acaba a luz, porque muitas pessoas estão usando ao mesmo tempo! E daí acaba, né? É verdade! Isso acontece todo ano! É normal! Todo mundo já tá acostumado! Acabou a luz, tá? Tudo bem! Tá bom! E aí, amor? Vem que foi o sol hoje na praia? Tá bem tranquilo! Tá até brilhante o negócio! Olha! Dá pra ver? Vira a câmera! O que que você tá falando de mim? Olha lá! Olha a peça dele! O que que você mudou? Nossa! Tá pior! Deixa eu fazer um filtro aí! Não! Somentei claridade! Mas é que eu passei protetor solar e o sol tá diferente! Todo mundo! É ou é? Não! Não! Ah! Meu Deus, gente! Isso aqui, ó! Vou fazer um pulo aí, ó! Podia ser pago! Mas não é! Entendeu? Calamed! Obrigada, gente! Eu sempre! Abre e eu não comprei, ué! Parece uma Peppa Pig! Isso! Era Peppa Pig que estavam querendo? Peppa Pig vocês vão ter! Tá bom? Papai Pig! Mamãe Pig! Para o Natal! Só falta assar agora os porcos! Que nojo! Agora você sabe, né? Essa é mais caquinha! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Ah! 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 Tá bom, hein, Júlio! Matinê! Ah! 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 Olha só! Que delícia! Laura, você vai querer um pedaço, Laura? What?! A Helena vai querer! Vai querer com morango! Helena! Você quer um morangão daquele? Quer? Certamente que sim! Vamos pegar um morango desse pra Helena, ó! Olha, Helena! Olha! Olha, Helena! Estão fazendo o achocolatado pro Papai Noel, agora deixaram os dois biscoitos, deixaram aqui a árvore e o guardanapo pra limpar a boca do Papai Noel, né? O Ti também vai pôr um pouquinho? Tipo... Vai, Ti! Vai misturar! Vai misturar! Põe o guardanapo ali do ladinho pra ele, se ele precisar! Agora vamos procurar pra mamãe! Não, peraí! Tá tudo certo! Dois biscoitos, o achocolatado... O papai é muito gordo! É verdade! Imagina quantas bolachas ele não comer hoje! Será que ele vai passar lá fora? Vamos procurar! Vamos procurar? Na caça do Papai Noel! Tchau! Fiquem aí cuidando se o Papai Noel aparecer, tá bom? Procurar onde, pessoal? Vamos procurar! Não, pra lá primeiro! Sério? Aham! É uma luz vermelha lá! Ah, sim! Passou? Aham, aham! O raio passou de luz vermelha! Você viu também, né? Arthur? Arthur viu também! Não! Você viu lá? Meu Deus do céu! Não! Olha lá! Lá no canto! Você viu, Helga? Não, agora eu não vi! Acho que ele tá dando a volta, hein? Ele tá por aí! Ele tá tentando enganar a gente! Olha lá! Ele ficou de novo! Agora eu vi! Lá! Lá! A gente viu passar pra lá, depois voltou pra cá e foi pra lá de novo! Acho melhor a gente voltar, hein? Olha! Olha ali! Olha ali! Olha ali a luz! Olha ali a luz em cima da casa! Viu? Viu? Olha lá a luz! Viu lá? Olha lá! Atrás da árvore lá! O que que a Helena pediu pro Papai Noel? Bicicleta! 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 O que que você pediu, Arthur? O ar dos vikings! O ar dos vikings! E o ti? Detetive do Velho Oeste! Detetive do Velho Oeste! E você? A Baby Alive que cresce o cabelo! A Baby Alive que cresce o cabelo! A Helena viu uma luz! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Ele tá piscando lá, ó! Putz! Viu? Ele tá verde! Ele tá verde! Olha lá, ó! A gente achou mais um lugar lá, ó! Que tá piscando lá, ó! Olha lá! Lá dentro da casa! O Papai Noel deve tá entregando lá, ó! Dentro daquela casa! Tá perdido! Vai ver ele tá! Agora a gente tá voltando pra casa porque eu acho que ele parou lá! Aí tá parando aqui e eu acho que a porta... Olha! Ele não tá lá mais não, hein? Não tá mais lá! Olha lá! Saiu de lá! Ainda tá assim! Ainda assim! Mas ele já andou pra frente! Já andou pra frente! Olha lá! Olha lá! Agora tá na outra casa aqui, ó! Olha lá! Tá na outra casa! Olha lá! Tá piscando agora na janela de cá! Vamos achar esse Papai Noel, hein! Oi, Ti! Tá feliz? Tá ansioso, cara? Tá ansioso, Ti? Não! Só tá com medo! Tá com medo! Tá com medo! Ele já saiu da casa que tá indo pra nossa! A nossa que tava piscando tá luz branca! Tá luz branca! Tá saindo de lá! A gente tá chegando agora na nossa rua! E olha como é que tá a luz do poste lá, ó! Será que o Papai Noel já chegou lá? A luz tá verde! Ficou verde em vista da outra, ó! Será que o Papai Noel entregou? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Será? Será que tem presente? Tem! O Papai Noel chegou! Meu Deus! 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 Quem que gosta de amarelo? Quem que gosta da Peppa Pig? O que tá escrito aí? Meu Deus! A Helena gosta de Peppa Pig! Ele gosta! E a Laura gosta de amarelo! Não gosta? Sim! Meu Deus! Isso é o que o Papai Noel comeu! Ele comeu! Ele comeu! Olha aqui! Olha aqui! Ele bebeu! Ele comeu, limpou a boca! Ele tá um velho que derrubou tudo ali no chão, ó! Meu Deus! Deixa eu ver! Olha aqui! Derrubou leite no chão mesmo! Olha aqui! O Papai Noel deixou uma carta pro Ti! Tem uma carta pro Tiago! O Ti Lê! Que sensível ele! Ele é muito sensível! Ele é muito sensível! Desculpa! Leia! A gente nem filme! Leia alto, Ti! Leia alto, Ti! Querido Tiago! Meus duendes foram brincar com o detetive do Velho Oeste E acharam muito difícil Eles te observaram e pelo que te conhecem disseram para eu te dar este outro brinquedo que é muito legal! Espero que você goste! Um Feliz Natal para você e para toda a sua família! Um grande abraço! Papai Noel! Não! É por isso! É por isso! É por isso! Abre o seu! Abre o seu então! Se não é um detetive do Velho Oeste! Abre aí! É! 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 O cabelo cresce de verdade! É! 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 É!